Salve! Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gurizada! Não podemos gravar ali dentro da empresa, rapaziada. Carregamos aí atrás, estamos na cidade de Hanover, saímos da nossa garagem lá atrás lá, depois de onde está vindo esse caminhão aí, ô ônibus, não sei, caminhão. E carregamos aqui do lado esquerdo da tua tela, gurizada. Positivo, carregamos ali, mas não deixou filmar, rapaziada. Então é isso aí, o palco do momento da cidade de Hanover, estamos indo ali para a cidade de Leipzig, fazendo viagem aí de 280 quilômetros de distância, 5 horas e meia de viagem, gurizada. Agora são 4h44 da manhã, bora arrochar, deixar um beijo e abraço a todos os inscritos do canal aí, rapaziada. Também deixar um beijo e abraço especial ao meu filho Eduardo de Souza Barbosa, pai te ama. Por aqui vamos no Eurotruque Simulator 2, rapaziada. Até a cidade de Leipzig, como eu falei. E o episódio é o 42, positivo, se gosta de simulação de caminhão, vem com nós aí, gurizada. Você está doido? Continuem à direita. Bora arrochar o carro sem mais delongas, que Deus abençoe a nossa viagem. E vamos, gurizada, para mais um episódio aí para vocês, positivo. Vamos pegar firme no YouTube aqui, gurizada. Vamos colocar um vídeo por dia, tá, rapaziada? Todos os dias. Beleza? Quase que pega lá atrás, hein? Vamos pôr um vídeo por dia aí, beleza, rapaziada? Vamos ver se a gente consegue subir esse vídeo aí, gurizada. Todos os dias ao meio-dia, beleza? Ou próximo do meio-dia. Raizão, gurizada. Não estamos jogando de computador, de gamepad, volante, nada disso, gurizada. De raizão, o celular e os comandos na tela do telefone, positivo? É isso aí, gurizada. Instalamos o jogo de computador no celular. Como é que eu fiz? Essa é a instrução do profissional não entra não, gurizada. Não entra essa é a instrução do profissional não, que se perde todinho. O que eu fiz? A CIDADE NO BRASIL 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 Estradas menores, gurizada, de 100% do jogo, das rodovias do jogo, de 100% das rodovias do jogo, você consegue jogar somente aí uns 20% em rodovia. Né? Vamos recorrigir o que eu falei. De 100% do mapa do jogo, 80% são estradas, gurizada. Não são rodovias, são estradinhas. Aqui já tá fechado, acidente, né? 80% são estradinhas, não são rodovias igual tá aqui. É, mas hoje tá difícil, hein? Gravar desse jeito, travando. Então 80% são estradas, gurizada, que cortam fazendas. Eu chamo de estradas rurais, né? Não é tapetão caipira. A estradinha rural que eu falo é porque corta fazendas. Né? E 20% rodovia. Só pra vocês entenderem. Mas é uma rota muito bacana, muito bonita. Eu não sei o que que deu aí não nessa travação aí não, hein? Tava bom até ainda agora. Agora começa a gravar. Começa a sacanear nós. Beleza, gurizada? Pra explicar pra vocês o lance das rotas. Aqui a gente tá em rodovia. Beleza? Mas geralmente ela joga a gente só pra dentro de estrada. Estradinha, né? Com dupla. Hoje tá feio, gurizada. Vou falar pra vocês. Não tava assim não. Começou a sacanear. Ah, vi credo. Não é isso? Tava bom até ainda agora. Ligou a câmera. Continui a direita. Ué, dois. Já já para a gravação. Fica desse jeito. É isso? É isso? Tem condição? Tem cabimento? Tem coisa desse? Tem base não? Pegue saída a direita. Tem base isso não. Não é isso? Ele vai travar até a gente bater. Meter a cara numa mureta aí. Aí ele vai soltar. Não vai deixar a gente jogar. Depois que acabar com o vídeo. Vai acabar aí. Então é isso aí, rapaziada. Como é que você fez pra instalar o jogo, Tiaguinho? Tá jogando no computador? Tá jogando como? Como eu disse, gurizada. Raizão. Num simples celular, tá bom? Jogando com os controles da tela do celular e jogando. Não é computador. Positivo? Você tem que baixar a Steam, rapaziada. Baixar a Steam, a ProtonVPN e baixar o GeForce Now. Pra você conseguir instalar o jogo. ProtonVPN e Steam na Steam. Vocês vão comprar o jogo. O jogo até dia 30 do 5 tá 15 reais. 62 tá por 15. Certo? E fazer a assinatura do GeForce Now. Quando você faz a assinatura do GeForce Now, você ganha uma placa de vídeo instalada no celular de vocês. Positivo? E o celular de vocês vai se tornar praticamente um computador. Vai rodar os jogos de computadores. Positivo? Como esse aqui. Qual celular que é o seu, Tiago? Não interessa qual telefone seja, gurizada. Qualquer telefone dá pra você jogar. Qualquer um. Você não vai jogar em Nokia tijolão, né, rapaziada? Mas qualquer telefone você vai rodar o jogo. Positivo? Então é isso aí, gurizada. Já falei demais. Vire à direita. Estamos aqui na cidade de Magdeburgo. É o palco do momento. Então vocês podem ver aí que a gente não tá passando pela rodovia. Estamos só cortando por dentro de cidades. Por dentro de fazenda. Eu amo essa rota. Eu amo, gurizada. Eu amo. É uma rota que é difícil você jogar. Tem que ter paciência. A viagem não rende. Tem muito semáforo. Muito obstáculo aí pela frente. Mas é bacana demais. Eu amo demais. Positivo? Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Então é isso aí. E palco do momento Magdeburgo, gurizada. É a cidade. Agora é show, gurizada. Só fazendinha. Só fazenda. Fazendinha é o maior dizer. Só fazenda, né? Top. Então, ame essa rota, gurizada. Prepare-se para virar à esquerda. Eu chamo de estrada porque não é mão dupla, né, gurizada. Não é mão única, né, rapaziada. É mão dupla. Mas eu chamo de estrada. Quando é rodovia de mão... Mão única, eu chamo de rodovia. Aqui eu chamo de estrada. Bom, liberou pra nós. Bora. Prepare-se para virar à esquerda. É top demais, rapaziada. É top demais, rapaziada. Vire à esquerda. Bora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui não, aqui o palco é diferenciado, né rapaziada? Ele tá a doida. Por aqui você vê fazendas, você vê rios, você vê a vegetação, a mata, você vê os animais, porra, é top. Vê as máquinas agrícolas trabalhando, cachoeiras, rios, porra, é top. O palco do momento, o palco do momento, ó, velocidade do momento, a rodovia aí nesse exato momento é de 60 km por hora. Estamos respeitando. O carro tá aí, ó, lotado de bola. É o Manzão 2024, rapaziada. Estamos aí, rapaziada, chegando as plantações aí, ó. Tá doido, tá doido demais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Cortando só a estradinha aí, gurizada. Codendo a fazenda e que top. Não é tapetão caipira, né, gurizada. Tapetão caipira de 100% do jogo, a gente pega nem 1% do tapetão caipira. É muito raro passar em alguma coisa de chão. Pelo menos com esses mapas que a gente tem aqui, né, rapaziada. Não sei, depois comprando os mapas, né. Comprando os mapas, deve ter alguma coisinha assim. Virei a esquerda. Tem o caminhão, né. Não vou deixar, não tem nada aqui. Acho que não, não dá pra ver. Pegasão aí, ó. Só de boa, pesada. Só de boa, não é boa. Só no piloto automático. Nessa rota aqui também, gurizada. Tá servido escrito ali, ó. Nosso cliente tá à espera da carga. Não tem como você fazer horário, tá, rapaziada. Não tem como você botar botando não. É muito difícil você entregar a carga na hora certa. Então aqui já é a puxadinha que a gente faz combinada com o cliente. Ali ele salvando a mensagem pra gente saber só, tá. Informar onde a gente tá. Vamos simular assim, né. Mas aqui já é um combinadinho com o cliente, tá, rapaziada. Então aqui não dá nada não. Chega um pouco atrasado. O bichão vai, filho. É doido, Thiaguinho. De fora do caminhão não sei jogar nem a pau. De dentro do caminhão já não sei. Só façam merda, mas gira de fora do caminhão. De fora do caminhão. E aí... Vamos lá. Então é isso aí, Luzela. Acabou aqui estamos ali para fazer a descarga, faltando 40 minutos para a chegada do destino. Prepare-se para virar a direita. Se eu entro batendo o cara, se eu entro direto, lugar lindo demais, cara. Eu gosto de entrar em lugares assim, estradas desse tipo aí. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Quero cíndio aí, Luzela. Quero cíndio aí, Luzela. Quer reserva. É doido. Prepare-se para virar a direita. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos bem aí, graças a Deus. Chegou ao seu destino. Bora fazer a descarga do carro, Luzela. Já deu. Você está doido. Então é isso aí. Assim foi o nosso episódio 42 do nosso canal, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Positivo. Vamos fazer a descarga do carro ali. Vamos fazer a descarga do carro ali. Descarregadinho aí, eu queria descarregadinho aí, ó. Entrega feita aí, Luzela. É o que liga. Vamos por aqui, Luzela. Um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal aí, tá bom? E até a próxima aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.